Eu vou pedir pra Buda e chamar Jesus Que o meu pai Olorum tá precisando descansar um pouco Ganesha vê se deixa Zeus na paz de Oxalá E olha lá Que depois dele é tu que vai ficar com Deus menino Depois que o Lodomar e cochilar vai trabalhar Pra resolver a vida de quem sofre Pra ver que por aqui tá mais difícil pros que insistem em respirar Preciso de novos ares E Hades vai me ajudar Pois era me prometeu a nova era que tá pra chegar Mas não chega Atena apenas entenda Que a posse de Poseidon Na divisão do Marcon e Emanja É caça pra Aratemos de Oxóssi É guerra pra algum Hades conquistar Alá A chuva é de Shiva Coração de Rudá Vento de Huracão Junta com de Ansa Pra me levar Oros vê que horas são Gaia quer sumir do mapa Toma e mande um trovão Pra Basti nos dizer já basta Nem Suprai pode apagar Xandoré Guaraci A fé que eu depositei em ti Tá cravada em mim A fé que eu depositei em ti Tá cravada em mim Catedral, igreja, mesa branca, pata e sinagoga Templo, centro, morte, sorte, santo, sexo, cão, serafim Paciência, condolência, eloquência, competência Mito, rito, grito, foco, feto Fico fora de mim Chá, cachaça, milho, massa, vela, cogumelo, hóstia, arrasta, raça, graça, taça, basta, chico, caetano e Gil Digno, sigo no dogma, dádiva, ética, mórbido, sátira, acético, samba Digno, sigo no dogma, dádiva, ética, mórbido, sátira, acético, samba Ou ela é o samba Samba